MÚSICA Eles fizeram o que na hora? Eles tentaram tirar aquela aliança? Eles inventaram a aliança. Botaram a arma nele. Botaram a arma no senhor? Ele podia tirar. Tem coragem aqui. Pelas imagens, realmente eles foram cruéis, brutos, com as crianças, com o cidadão, botou a arma na ponta da pistola e agora o senhor está fazendo todo o levantamento com as imagens que realmente comprova que eles consumiram o assalto e fizeram um terror aqui dentro desse supermercado. Exatamente, foi consumado aqui o crime de roubo, certo? Mediante emprego de arma de fogo, inclusive aqui eles tocaram o terror aqui com o dedo o tempo todo no gatilho apontando para a cara do cidadão, para o rosto do cidadão aqui, empresário, para o rosto de várias crianças que estavam aqui no local. Os policiais acabam de capturar um dos assaltantes, um assaltante ali do mercadinho. Ali é um golpe preto que eles usavam aqui no assalto, de placa NIP-0307. Aqui é o golpe que eles andavam, um carro potente para tentar fugir das viaturas do rosto do cidadão, só que os policiais são mais experientes. Você puxou uma arma, apontou com uma criança de 3 anos de idade, 4 anos de idade, pelas imagens. Você está arrependido? Você está arrependido? Você foi um terror, uma criança de 3 anos de idade, se apontar uma para uma criança. Você não é um ser humano não, é verdade? Você está drogado? Você está drogado? Por que você está assim, lesado assim? Dombradão, queimou uma pedritazinha, uma pedra? E quem aquele carro é roubado? O carro é roubado? Agora é calado, é mudo, não fala nada, mas na hora que puxou uma arma lá, era chamando o cidadão de vagabundo, moleque, e agora perdeu a linha. Quando está na frente da polícia, na frente das câmaras, não fala nada. Eles cometeram o assalto utilizando uma arma pistola 380, cromada, totalmente municiada, certo? Colocou a arma diversas vezes no rosto do cidadão, do comerciante, tocou o terror lá, aterrorizando as crianças, inclusive mexeu até no bolso em algumas crianças. Os dois aí podem ser vistos. Essa foi a arma utilizada no delito. É uma pistola, a gente está vendo aqui que é uma 380, nova. Com um carregador totalmente carregado, certo? Ele inclusive com o dedo no gatilho, com toda munição especial, entendeu? E eles praticaram o delito aí, mediante o uso de emprego da arma de fogo. Nós vamos conduzir os dois agora para a central praga, né? Para que sejam feitos os prosseguimentos. E aí E aí E aí E aí E aí E aí